Por causa do feriado, hotéis aqui da região estão com quase 100% das reservas fechadas. Ao contrário das agências de viagens, que tiveram queda de em média 80% na procura por pacotes em relação ao mesmo período do ano passado. É que muita gente preferiu curtir o período com a família mais perto de casa. Nesse hotel fazenda na região metropolitana já começaram os preparativos para receber os hóspedes. As reservas nesse feriado prolongado superaram as expectativas, chegando a quase 100%. A gente já está quase que esgotado já. A gente só tem três apartamentos. Esse ano realmente foi muito bom, né? Está lotado o quadro aqui. Segundo a direção do hotel, 80% dos hóspedes são da Grande São Paulo. A curta distância da capital facilita o acesso e favorece a viagem dos três dias. A bancária não pensou duas vezes. O feriado vai ser para descansar. Surgiu um espacinho na agenda, vai se divertir, vai embora. Não dá para ficar na cidade. Não dá para ficar na cidade, não. Já basta durante a semana. A gente trabalha o tempo todo, está com a cabeça cansada, a gente quer mais descansar, né? Mas se de um lado o turismo na região está aquecido, de outro a situação é totalmente contrária. Os destinos mais distantes foram os menos preferidos desta vez. As vendas de pacotes despencaram nesta Páscoa. Nesta agência de turismo, a queda foi de 80% se comparada à mesma época do ano passado. Até o Nordeste, que sempre lidera na preferência, teve pouca procura. Nesta Páscoa, sobraram pacotes promocionais. O período e os valores influenciaram na baixa das vendas. Os pacotes deste feriado, o feriado de Páscoa, estão muito similar com o Corpus Christi. Então isso pode ter influenciado bastante também. O Corpus Christi vai ser um feriado de quatro dias. Então as pessoas já podem sair na quarta-feira à noite. A Páscoa, o feriado, é só na sexta-feira. Então teria que sair na quinta-feira à noite. Então isso com certeza deve ter influenciado. Sem contar também que as épocas, é final de mês, né? Então as pessoas têm a questão do salário, que ainda não caiu. Então isso pode ter influenciado bastante.